Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo de hoje aqui da Tech Variedades para você e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como clonar os aplicativos do sistema MIUI da Xiaomi então primeiramente se inscreva no canal, curta o vídeo que isso ajuda demais a gente então vamos para o tutorial que é bem simples, bem fácil o que vocês tem que fazer? só tem que entrar aqui em configurações, onde eu acabei de entrar e vocês vão vir na aba app cadê a aba app? aqui ó, cliquei, aba app e aqui você vai vir do OPP o que vai fazer aqui? é bem fácil, bem simples para você clonar o aplicativo, você só tem que clicar aqui ó nesse abinho aqui, vai ficar azul pronto, o aplicativo foi clonado e aqui em cima fica todos os aplicativos clonados se eu vim aqui todos os aplicativos, eu acabei de clonar o Skype se vocês olharem aqui, onde eu estou passando o dedo tem um aplicativo clonado e aqui é o Skype normal aqui todos os aplicativos que tiver amarelinho foram clonados, tá bom? então é bem simples, caso você fale ah, eu não quero mais clonar o aplicativo é bem simples é só vocês clicarem sobre o aplicativo aqui nessa parte da sozinha que vocês vão desativar aqui é o desinstalar o do OPP sim então é bem simples, bem fácil vem já nativo do sistema Xiaomi não precisa usar programas nem nada e é bem simples então esse foi o vídeo de tutorial de hoje e quem tiver qualquer dúvida é só deixar nos comentários se tiver uma sugestão de vídeo é só deixar aqui nos comentários também que eu vou estar fazendo o tutorial pra vocês tá bom? então até nessa valeu e até o próximo vídeo e aí